Hoje eu não vou pedir que de alguns problemas a solução Não quero insistir que curas minha dor Eu venho hoje só pra te ouvir Eu quero todo o povo em minhas mãos E todas as respostas quero eu saber Eu venho agradecer Eu já fiz este mundo, mas quem precisa saber pra me ver sorrir, pra me ver feliz? Se cada dia tem o seu próprio mal, o mesmo pra te ouvir Todas as mesmas Eu vou me andar O que o Teu amor me faz também Se alguém puder me ouvir, irá saber Eu sou feliz, eu sou real Está com o meu sorriso e meu olhar É o que eu não sei mais esconder Só vejo mais ações para agradecer A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Que lembre-se do crente e traga o sol Se esse é o teu querer pode deixar chover Que as tuas ruas nem estão sobre nós Pois as tuas ruas de amor A tua mão se estende apenas mal Amém, só por amor Amém Tu já fizeste, mas é necessário Pra viver sorrir, pra viver feliz Pode chover, pode sair do sol Tu és minha feria Todas as manhãs Eu vou, eu vou cantar Está com o teu amor e paz Não tem Se alguém puder me ouvir a saber Eu sou feliz Eu sou teu Está com o meu sorriso e meu olhar É o que eu não sei mais esconder Só tem mais ação para agradecer A tua graça basta para mim Hoje em que eu não sei mais esconder 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 Hoje em que eu não sei mais esconder